Pois é, pessoal, dor de cabeça no agronegócio brasileiro, hein? Parece que foi identificado aí um caso de vaca louca no Brasil, tá? E isso pode ser sério, por quê? Porque vários países têm protocolos para proibir a exportação de gado, de carne, nesse caso, no caso de vaca louca. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por chat GPT, deve substituir ministros do STF. Ficar julgando toda hora é um saco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso aconteceu lá no Pará. O Ministério da Agricultura investiga um caso suspeito de vaca louca em um animal de 7 anos que estava numa fazenda do Pará. 7 anos não chega a ser um gado muito velho, né? Embora você normalmente abata o gado com 4 anos de idade, né? Já tem um tamanho grande, já dá pra abater. Ele naturalmente vive até 15 anos de idade, então estava mais ou menos no meio da vida. Mas já é considerado velho porque tipicamente eles são abatidos aos 4 anos, né? E rapidamente eles fizeram o teste. Parece que o teste no Brasil deu positivo. Mandaram a contraprova para o Canadá para especificar se é um caso de doença da vaca louca, que na verdade o termo correto é encefalopatia esponjiforme bovina, ou EEB, que é conhecido como mal da vaca louca, que basicamente é um prion que dá no cérebro do boi, coisa e tal, e o boi começa a ficar com... destrói o cérebro do boi completamente, né? E o que acontece? Existem dois casos disso daí. Um caso é o caso chamado típico, que é quando o gado come ração contaminada com essa proteína e isso acaba causando o mal na vaca louca nele. Esse caso típico é o caso problemático, porque isso significaria que tem ração circulando no Brasil com esse tipo de prion, com esse tipo de infectante, não chega nem a ser um vírus, é só uma proteína, e isso seria muito mais sério. Mas pode ser também um caso que eles chamam de atípico. O que é o caso atípico? É quando um boi, depois de velho, ele desenvolve naturalmente essa condição. Então justamente por ele ter alguma degeneração, ele acaba tendo esse tipo de condição naturalmente. Esse seria menos grave. Por quê? Porque significa que, no final das contas, ele não pegou de ninguém. Essa doença é um caso menos pior, né? O boi em si já foi abatido, a fazenda onde ele estava já foi totalmente isolada. Esse é o protocolo. Se realmente confirmarem, pode ser que muito mais... Se confirmarem que é um caso típico, a situação vai ficar muito ruim, mas provavelmente é atípico mesmo. É o que acontece aqui no Brasil, né? É o caso atípico. Por que isso? Porque no Brasil, tipicamente, o gado vive solto no pasto, ele não come muita ração preparada antes. Alguma coisa sim, mas é pouca coisa. É diferente, por exemplo, da criação de gado na Europa, onde a maior parte do gado fica confinado o tempo todo e só come ração. Come ração o tempo todo. E daí você tem o problema de que alguma ração que é feita para o gado inclui restos de outros gados. E daí que você começa a ter a contaminação dessa proteína, né? Um boi mais velho é triturado para virar ração para o boi mais novo e o boi mais novo acaba pegando a doença da vaca louca, né? Então, por enquanto, não é nada apavorante. O que acontece agora? Já foi fechada a exportação de carne para a China. Já está suspensa a exportação de carne por conta desse caso. Isso é normal, o pessoal tem muita preocupação com esse tipo de coisa. Existe a teoria de que essa doença pode pegar em seres humanos. É pouco provável, mas pode acontecer. Porém, nunca foi observado na prática. Teve algumas suspeitas, mas nunca foi observado na prática. Por horas, só entre gado. De qualquer forma, por excesso de cautela, um monte de países proíbe a compra de carne do Brasil, né? E daí que você vê o problema. Porque, certamente, muito da carne produzida no Brasil é exportada. Com essas limitações, isso pode gerar um problema para os produtores brasileiros. Para nós, consumidores, vai ser bom, porque vai cair o preço da carne aqui devido a esse caso. Mas, para os produtores, isso pode ser uma coisa bastante trágica, né? Você vê, o pessoal estava aqui, o mercado já aposta nas boas relações de Lula com a China. Isso no dia 21 do 2. E o Lula vai nos salvar. O Lula vai conversar com o Xi Jinping e eles não vão proibir a exportação de carne brasileira para a China, né? E no dia 22, exportação de carne para a China deve ser suspensa amanhã. É, meu amigo Lula. Ele até pode ter alguma moral com o Xi Jinping, não vou descartar isso, não. Mas não tem essa moral toda, não. Não vai conseguir mudar o fato do problema estar aí, né? Infelizmente, não vai ser dessa vez que a coisa vai resolver. Vai confiando nas boas relações do Lula para vocês verem onde é que vocês vão chegar aqui com esse governo, né? Enfim, é uma doença, é uma notícia trágica. Eu espero que isso seja resolvido logo. De novo, a chance de um ser humano pegar isso é mínima. Nunca foi observado, de fato. Então, não creio que tenha problema nenhum, de fato, aqui nessa carne. Isso pode gerar muito prejuízo para os produtores, particularmente para aqueles cuja fazenda foi identificada esse problema. Você tem que matar todo gado ali, não tem o que fazer para evitar que isso se espalhe, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.